Muito amor eu tenho pra dar É só você que eu quero amar Mas por favor não diga que não Desejo ganhar o seu coração Porque eu te amo, eu te amo Eu adoro você Porque eu te amo, eu te amo Não consigo te esquecer Porque eu te amo, porque eu te amo Eu adoro você Porque eu te amo, porque eu te amo Não consigo te esquecer Muito amor eu tenho pra dar É só você que eu quero amar Mas por favor não diga que não Desejo ganhar do seu coração Porque eu te amo, eu te amo Eu adoro você Porque eu te amo, eu te amo Não consigo te esquecer Porque eu te amo, eu te amo Eu adoro você Porque eu te amo, eu te amo Não consigo te esquecer Muito amor eu tenho pra dar É só você que eu quero amar Mas por favor não diga que não Desejo ganhar o seu coração Porque eu te amo, eu te amo Eu adoro você Porque eu te amo, eu te amo Não consigo te esquecer Porque eu te amo, porque eu te amo Eu adoro você Porque eu te amo, porque eu te amo Não consigo te esquecer Legenda Adriana Zanotto